um dos grupos nos quais Bolsonaro conseguiu no qual Bolsonaro conseguiu manter até ampliar sua vantagem segundo o último lote de pesquisas é exatamente o dos evangélicos a pesquisa mais recente que é do BTG e FSB de hoje mostra isso, 56% a 30% a campanha de Lula perdão a campanha de Lula abriu a semana passada tentando incorporar valores religiosos ao discurso do candidato e a comunicação de rede houve uma série de memes que tentou neutralizar esse avanço do Bolsonaro no grupo evangélico com essa lógica mas no sábado, Maria Carlotto e Valério bem lembraram, o Lula o ex-presidente fez uma firme defesa do Estado laico e criticou qualquer tipo de debate religioso na campanha eleitoral há quem defenda no entanto que a candidatura deveria, por exemplo assumir um compromisso público prometendo deixar de lado em caso de eleição temas que são sensíveis ao fundamentalismo religioso como a legalização do aborto e das drogas o casamento homoafetivo homoafetivo e outras questões semelhantes como vocês acham que deve ser tratada a questão religiosa na campanha eleitoral? José Dirceu com a palavra acho que não deve ser tratada acredito que o foco nosso tem que ser a situação social do país a fome o desemprego a degradação ambiental o ataque à ciência e cultura o autoritarismo o isolamento do país a nível internacional nós temos um um problema de governo e nós sabemos que a questão da saúde pública por exemplo do SUS é um dos principais problemas eu estou viajando eu estive em Campo Grande estou em Coabá vou a Porto Velho o principal problema é a saúde e o Bolsonaro destruiu qualquer possibilidade com relação a esse tema ao ter uma atitude criminosa na pandemia nós temos que trazer o comportamento da pandemia de novo à luz do país repudiado então eu considero que nós devemos recuar em questões como a igualdade de gênero igualdade racial a luta contra qualquer homofobia contra qualquer preconceito devemos ser muito claros em relação a isso até porque a imensa maioria do nosso povo assim pensa as pesquisas mostram isso é um desastre um erro gravíssimo recuar na defesa do meio ambiente ou recuar na defesa da igualdade de gênero racial porque é atraso o que o Bolsonaro significa nós vamos perder para a Rede Globo vamos perder para as empresas que hoje tem todo um programa ESG todo um programa de complice para lutar contra a discriminação de gênero racial e contra qualquer homofobia portanto eu não vejo nós vamos ficar mais atrasados que a direita liberal brasileira mais atrasado que a globalização como o Bolsonaro e a extrema direita acusam no mundo agora questões como aborto ou liberação ou discriminação do aborto não legalização discriminação do aborto discriminação das drogas nós devemos atuar segundo a constituição as decisões do supremo e plebiscito isso é minha opinião pessoal quem deve decidir isso é o povo e o plebiscito não acredito que numa frente de partidos que nós temos numa aliança com a centro-direita nós possamos colocar no programa a legalização do aborto nem sei se a discriminação das drogas apesar que considera um desastre toda a política de drogas que existe no Brasil principalmente porque nós continuamos permitindo que a ideia atue no Brasil continuamos com uma legislação que criminaliza os usuários e é um desastre a política dentro das penitenciárias com relação a isso então e o narcotráfico o crime organizado está aí para provar que qualquer política de guerra às drogas é um desastre não vou nem falar da Colômbia e do México então a minha visão sobre isso é essa mas como enfrentar o tema como enfrentar essa situação na qual o Bolsonaro tem larga maioria entre os evangélicos deveria ser produzida alguma mensagem específica ou isso deve ser considerado como um elemento que não merece digamos um tratamento especial eu tenho muitas dúvidas se nós vamos mudar essa realidade em 40 dias que o Lula tem uma ampla maioria entre os católicos que são maioria no país ainda e que o Bolsonaro tem uma maioria entre os evangélicos porque nós não podemos nos render ao discurso e à pregação neopentecostal basta olhar esses vídeos que têm surgido sobre o demônio sobre o demônio que país será entregue ao demônio se o Lula vencer agora nós devemos reafirmar aquilo que o Lula como presidente da república fez com relação a essa igreja evangélica tudo é o contrário que estão afirmando que ele vai fechar a igreja vamos lembrar que o Lula que deu condição quase de legalidade de associação civil às igrejas às igrejas em geral não há nada durante os oito anos do governo do Dilma ou os seis anos do governo da Dilma que leve a qualquer comportamento antirreligioso ou contra as igrejas neopentecostais ou evangélicas em nenhum setor agora nós não podemos render aquilo que o Lula demarcou bem no começo do RH o Estado laico é o Estado laico igreja não é partido político não deve ser empresa também essa é uma questão mais complexa porque a igreja católica sempre teve muito poder no Brasil inclusive sempre participou da vida política do país teve até um partido PDC inclusive apoiou setores importantes da igreja igual para 64 sempre teve cadeia de rádio televisão sempre teve o dízimo sempre teve muitas propriedades tem né muitas propriedades é um terreno que é melhor nós ficarmos na defesa do Estado laico na separação do Estado da igreja e na liberdade religiosa isso significa não aceitar a discriminação racial que é racial das igrejas afro das religiões que expressam né um cicletismo com religiões africanas até com religião católica no Brasil como nós sabemos historicamente que é Obrigado.